O GAP significa Gabinete de Ação Psicológica. Ok. Existe mesmo? Existe, sim. Nós ouvimos falar nas redes sociais, algumas pessoas a falarem que existe. É um facto mesmo isso? Infelizmente, existe. Qual é a função deste gabinete? Qual é o objetivo? O objetivo principal deste gabinete, a meu ver, deste gabinete, é calar algumas vozes contestatárias. Calar de que forma? De que forma? Para, por exemplo, jornalistas que têm um pendor crítico, o GAP arranja forma de ter esse jornalista em sua posse, fazerem um trabalho com esse mesmo jornalista para deixar ou reduzir as críticas que faz contra o governo ou contra o presidente da república. Ok. E no ativismo também. E o que é que é dado a esses jornalistas? Dinheiro. E os ativistas também? Dinheiro ou meios, ou meios, meios. Quem está em frente do GAP é a pessoa que esteve envolvido na burla tailandesa. dos 500 milhões de dólares? Ah, é? Norberto Garcia. Ele está à frente do GAP. Tem certeza? Sim. Provas? Tem. Ok. Tem. Agora, como é que se entende que o presidente da república, o presidente da república, fala muito do combate à corrupção, né? E tem um gabinete como o GAP, que eu acho que eu deveria deixar de existir. E peço aqui as histórias que são muito próximas ao presidente da república. Você disse que muitos ativistas também já receberam dinheiro. Míseros. Míseros. Você já recebeu muito? Infelizmente já estive em situação que eu precisava e recebi. Ok. Eu achei assim, não, o dinheiro não é deles mesmo, o dinheiro é do petróleo, o dinheiro é do petróleo, ele vai receber. E como é que é esse gabinete? Por isso é que eu tenho, por isso é que eu tenho. Quanto é que recebeste? Por isso é que eu tenho a liberdade, né? A certeza absoluta de falar aqui com, como é que se diz? Falar com precisão, com precisão, porque eu fiz parte disso e tenho provas. Ok. Tenho provas de tudo que eu estou a dizer. Se me chamarem a tribunal, eu vou pegar o papel, vou falar, olá, fizeram essa transferência. Fazer um trabalho de entrevistas, dizer assim, olha, já dei naquela ativista, você também está a pedir, então espera um bocadinho. Olha, aquele ativista falou mal de ti, olá, aquele ativista falou mal de ti, é dividir para melhor reinar, é o trabalho que o gabinete faz. O Mastabuico, o Mastabuico é um burro ao quadrado, posso lhe dizer isso, que ele é um burro ao quadrado e está o serviço do MP lá, e é uma prostituta do MP lá, é o nosso amigo Paulo Negrão. É meu amigo, é teu amigo, mas nós temos que ter coragem de dizer isso. O Mastabuico, eu já vi a entrevista que o Mastabuico fez aqui na Rádio Ouvinte a dizer que os ativistas não gostam de trabalhar, isso é mentira. Mas estás a usar adjetivo muito pesado. Isso é a verdade, é o mesmo adjetivo que ele usou, é dizer que os ativistas não gostam de trabalhar. Aqui o ativista angolano está condenado ao desemprego mesmo? Está condenado ao desemprego, à desgraça, a tudo o que é ruim, infelizmente. O ativista aqui em Angola, se não lamber o rabo de alguns políticos, então está condenado à desgraça, ao desemprego, tudo o que é ruim. Por isso é que muitos dos meus irmãos ativistas estão a emigrar, quase todos estão a emigrar. O objetivo principal é a exoneração do administrador Demetri. É dos piores administradores de Viana, do município de Viana. Até hoje, é dos piores administradores que o município de Viana já teve. E eu, com uma certa desconfiança, com uma certa desconfiança mesmo, digo que o governador Manuel Homem deve ser cúmplice do Demetrio, porque senão já não teria o Demetrio como administrador do município de Viana. Falando em pessoas anônimas, surge agora uma pergunta. Quem é a Joana Clementina? Olha, eu também gostava de saber quem é a Joana Clementina. E se até hoje não foi descoberto quem é a Joana Clementina, eu acho que é alguém muito próxima ou muito próximo, pode ser um homem também, embora tenha o nome de uma mulher, pode ser alguém muito próximo ou muito próxima do MPLA. Acredito ela. Ok, ok. O Spoolgate fornecemos soluções e produtos de segurança eletrônica. Para a sua indústria e residência, temos os seguintes. Cercas elétricas, portão automático, câmara de vigilância, fabricação de portões, sistemas de alarme, cancelas e vídeo porteiro. Estamos localizados no município de Talatona, bairro Camamão. Mais informações, 930-44-01-17 ou 931-06-3490. Ou visite o nosso site www.spoolgate.com. Spoolgate, sempre o melhor preço. SR Construção Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do Eza Paradise. Contactos 923-320-582-943-979722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. De ouvinte. Papo reto, papo reto. Papo reto, 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 reto. Ouvintes, audiência, boa tarde. 15 horas e 41 minutos, quarta-feira, 3 de janeiro de 2023. 24, 3 já se foi. Então, 2024. Bem-vindos a este novo ano. Seja então aonde que você atinge os objetivos que faltaram ser atingidos em 2023. Então, estende-se para 2024. Espera que não vai até 2025, né? Então, hoje propomos nos estar aqui com um ativista. Não sei se ainda é ativista, ou empresário, ou comerciante. Ou negociante. Mas pronto. O baleiro. Ele vai dizer. Mas, contudo, tenho muito gosto em tê-lo aqui. A começar o ano assim, deste jeito. E deixa eu falar consigo. Que está acompanhando-nos pelo YouTube. Subscreva o nosso canal para estar por dentro. De todas as informações que nós vamos partilhando. Ative mesmo o sininho. Vocês façam conosco pelo Facebook. Façam mesmo para o mesmo. Efeito, tá certo? Então, empresários que pretendem alavancar o seu nível de venda. Pretendem vender. Fazer. Levar o seu negócio. Atingir o público-alvo. Entre em contato. É por esta via. Tá certo? O número está em rodapé. Nós vamos aqui indicar a melhor opção. De vender. Ou para vender o seu negócio. De modo, então, aí. Alavancar níveis de venda. Fazer dinheiro. Eu vou fazer publicidade dos parceiros que já estão connosco na rádio ouvintes. Já voltamos para mais conversas. Publicidade. Vejam. A Netcat Tecnologia tem ao seu dispor uma gama de serviços para os seus clientes. Redes estruturadas. Aplicações móveis. IRP. Desktop. Venda de mobiliário de escritórios de alta qualidade. Administração de sistemas. Soluções de segurança de rede. Designer criativo para tratamento da sua marca ou imagem. Venda de equipamentos informáticos. e consumíveis de escritório. Business Broca. Serviços de transmissão e eventos online. Livestream. Implementação e gestão de centrais telefónicos. PBX. Estamos localizados no bairro da Conoco. Estrada direita de Cacoaco. Edifício Lança Flor. Primeiro andar. Porta número 4. Município de Cacoaco. Luanda. Informações. 947 055 402. 944 090 783. E-mail. Geral. Arroba. Nathquieto. Nathquieto. Tecnologias. O cliente pensa. E nós fazemos acontecer. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render. Aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem três contratos disponíveis para si. O contrato PLAS, o Chequemate e o Standard. O contrato PLAS são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil quanzas mensais. O contrato Chequemate tem a duração de seis meses. Em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil quanzas. O contrato Standard são de 24 meses. No caso, dois anos. E o cliente recebe 40 mil quanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e atingue a sua motorizada. 926-033-765-924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem estresse e com segurança. Então, publicidade feita na rádio e estamos de volta aos estudos da Rádio Ouvindo. Cá conosco está o ativista Muto Muxima. Está muito desaparecido das leads do ativismo. Então, eu tenho muito gosto muito em ter aqui mais uma vez. Acho que é a terceira vez na rádio. Seja bem-vindo, mano. Muito gosto. Feliz ano novo. Feliz ano novo para ti, Paulo Negrão e para todos os trabalhadores da Rádio Ouvindo. Obrigado. Obrigado. Bem-vindo, Muto. Obrigado mais uma vez aqui em minha casa, né? Obrigado. Eu e o Mastabuik. Já, já. Infelizmente, ele está aí a cumprir outra missão, né? Qual a missão que o Mastabuik está cumprindo? De bajular o presidente da república. É o que ele faz. Infelizmente, é com muita tristeza, mas é isso que o MPLA sempre quer de nós. Ok. Quero que nos tornamos sempre prostitutas, né? Do partido MPLA. Infelizmente. E você nunca foi? Nunca fui prostituta do MPLA. Por quê? Porque nunca aceitei ser. Ah. E o Mastabuik aceitou por quê? Epá, se calhar a fome dele é maior que a minha. Eu, às vezes, também tenho fome. Mas eu ainda acho que se calhar a fome dele é maior que a minha. Então, o MPLA resolve o mesmo problema de fome? Com míseros. Resolver, não. Reduz. Ok. É tipo, você vai comer hoje. A comida, a barriga pede todos os dias. Ok. Eles podem te resolver para hoje e amanhã. E depois da manhã já não tem. É isso que acontece. Epá, é complicado. Então, você ainda é ex-ativista mútuo? Sim, continua a ser ativista. Porque ativista não é só a pessoa que vai na rua para fazer manifestação. Coisas mais de ativista ou empreendedor? As duas coisas. Por quê? Porque no ramo de empreendedorismo, muitas das vezes, muitas vezes, me deparo com certas situações que eu tenho que usar, né? Tenho que usar o nome ativismo. Tenho que usar o nome de ativista. Ok. Para poder resolver. O ativismo é o que se faz todos os dias. Eu, por exemplo, vou num supermercado ou numa praça, me deparo com um policial a bater uma zungueira ou recebeu as coisas de uma zungueira. Eu posso ir até com esse policial e conversar com o policial, né? Isso não deixa de ser um trabalho de ativismo. Não, mas vocês falam que o policial bate a todo mundo, qualquer pessoa, até ativista. Não, mas isso é verdade, dependendo da situação, dependendo da situação. Às vezes, o policial só bate só para o chefe ver que ele estava a trabalhar, porque senão, hoje também vai ter os seus problemas com o seu chefe. Já, 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 já. Por aí. Também, naturalmente. Vocês têm uma manifestação marcada para fevereiro de 17? Sim, há uma manifestação. Eu não estou à frente da manifestação, mas não tenho problema de falar sobre essa manifestação. Conheço as pessoas que estão à frente e estou solidário, aprovo, dou o meu apoio para que essa manifestação aconteça. Será dia 17 de fevereiro. Qual é o lema do objetivo? O objetivo principal é a exoneração do administrador Demetri. É dos piores administradores de Viana, do município de Viana. Até hoje, é dos piores administradores que o município de Viana já teve. Epá, infelizmente, quase todos os administradores que passam por Viana não têm um bom legado. Mas qual é o problema? E este será o pior de todos. Onde é que ele tem mais falhado? Em quase tudo. Em quase tudo. Olha... Viana continua com os problemas. Mas o administrador passado, Manoel Pimentel, infelizmente não teve a oportunidade de realizar alguns desejos ou alguns sonhos que ele queria ter com o município de Viana. Ok. Porque ele estava a ter uma boa iniciativa. Só que, infelizmente, deixaram de cair. Oh. Esse administrador, o atual senhor Demetri, já sentamos algumas vezes com ele, fez várias promessas que deveriam resolver alguns problemas do município de Viana, que até hoje não consegue resolver. É um senhor, é um senhor, é um senhor que não tem palavra certa. Quais problemas, por exemplo? Há problemas de drenagem, lixo, drenagem, lixo, problemas de terra. É o principal problema de Viana. Ok. Todos os administrador, ou quase todos os administrador que passam por Viana, enriquecem-se através das terras. Ok. E o senhor Demetri tem muitas denúncias que lhe é feito, que ele tem colocado em terras alheias. Mas o seu superior, no caso o governador, não são denúncias, essas denúncias não chegam até ele? É assim, eu até hoje também pergunto-me porque é que o governador Manoel Homem insiste em ter o administrador Demetri como administrador do município de Viana. Ok. E eu, com uma certa desconfiança, com uma certa desconfiança mesmo digo, que o governador Manoel Homem deve ser cúmplice do Demetri, porque senão já não teria o Demetri como administrador do município de Viana. Ok. Mas, se calhar, fale aí onde vocês o acusam. Mas, em contrapartida, tem acertado em outros pontos que agradam ao seu superior. Eu, pelo menos, eu vivo no município de Viana. Eu não sei, até hoje, em que o Demetri já acertou. Não sei. Viana tem muitos problemas de eletricidade. Continua a ter, até hoje. Até hoje tem. Ok. Até hoje tem problemas de eletricidade. Não foi nada de bom, até o momento. Eu não sei o que o Demetri fez em Viana de bom, não sei. Eu gostava que me dissessem o que o administrador Demetri fez de bom no município de Viana. Ok. E por que o Manoel Homem até hoje insiste tê-lo como administrador do município de Viana? Porque ele não faz nada. Sabes que várias vezes o Manoel Homem tem que sair daqui do centro da cidade para ir em Viana resolver alguns problemas que o próprio Demetri pode resolver. Por que o Manoel Homem vai constantemente em Viana? Ok. Mas de dezembro ou novembro ainda esteve em Viana. Para fazer o trabalho que o Demetri deveria fazer. Aí já não pode. Aí já não pode. Mútuo, vamos para um rápido intervalo para fazer publicidade. Já voltamos com mais conversa. Ouvir desse intervalo publicidade até já. Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adiram os nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas, 24 horas, excursão, protocolo, compras e vendas de automóveis, dos serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais. 949-29-69-54 e o 998-81-70-28. Cucoba Car Centers. O melhor para si. De volta aos estudos da Rádio 20. Depois temos feito publicidade de compromisso com os nossos parceiros. Estamos aqui de novo com Muto Muxima. Muto. Sim. O que é o GAP? Gabinete de Ação Psicológica. Isso é o quê? Existe isso? É muito triste. É com muita tristeza que eu vou falar do GAP. Quem está em frente do GAP é a pessoa que esteve envolvido na burla tailandesa. Dos 500 milhões de dólares. Ah, é? Norberto Garcia. Ele está à frente do GAP. Tem certeza? Sim. Provas? Tem. Ok. Tem. Infelizmente, o GAP significa Gabinete de Ação Psicológica. Ok. Existe mesmo? Existe, sim. Nós ouvimos falar nas redes sociais, algumas pessoas a falarem que existe. É um facto mesmo isso? Infelizmente, existe. Qual é a função deste gabinete? Qual é o objetivo? O objetivo principal deste gabinete, a meu ver, deste gabinete, é calar algumas vozes contestatárias. Calar de que forma? Esse é o objetivo. De que forma? Para, por exemplo, jornalistas que têm um pendor crítico, o GAP arranja forma de ter esse jornalista em sua posse. Fazerem um trabalho com esse mesmo jornalista para deixar ou reduzir as críticas que faz contra o governo ou contra o presidente da república. Ok. E no ativismo também. E o que é dado a esses jornalistas? Dinheiro. E os ativistas também? Ou meios, ou meios, meios, meios de comunicação social. E os ativistas também? Os ativistas é a mesma coisa. Dinheiro o quê? Míseros. Não digo dinheiro, senão míseros. 50 mil quanzas, 100 mil quanzas, 200 mil quanzas. Não passa muito disso. Ok. São dinheiros míseros. Agora, como é que se entende que o presidente da república fala muito do combate à corrupção e tem um gabinete como o GAP, que eu acho que deveria deixar de existir. E peço aqui as pessoas que são muito próximas ao presidente da república. Sei que o ministro Laborinho é uma das pessoas próximas ao presidente da república. Peço ao ministro especial favor e todas as outras pessoas, conselheiros do presidente da república e não só, para conversarem com o senhor presidente para que esse gabinete GAP seja extinto para o bem do presidente e para o bem de muita gente. Esse é um conselho que eu faço. Há muitos jornalistas e ativistas a firmarem contrato com... E não só, quase todas as áreas, quase todas as áreas, que sejam contestatários ao regime ou ao presidente da república, o GAP e não só, fazem de tudo para que agem como bombeiros, né? Agem como bombeiros. Esse é o termo ideal que eu tinha que... Certo, certo. Você disse que muitos ativistas também já receberam dinheiro... Míseros. Míseros. Você já recebeu muito? Infelizmente já estive em situação que eu... Que eu precisava e recebi. Ok. Eu achei assim, não. Dinheiro não é deles mesmo, o dinheiro é do petróleo, o dinheiro é do petróleo e vai receber. E como é que esse gabinete... Por isso é que eu tenho... Por isso é que eu tenho... Quanto é que recebeste? Por isso é que eu tenho a liberdade, né? A certeza absoluta de falar aqui com... Como é que se diz? Falar com... Com precisão, certeza. Com precisão. Com precisão. Porque eu fiz parte disso e tenho provas. Ok. Tenho provas de tudo que eu estou a dizer. E quanto é que recebeu? Me chamarem a tribunal, eu vou pegar o papel, eu vou falar lá. Fizeram essa transferência. Fizeram aquela transferência. E quanto é que o mútuo recebeu? Míseros. Recebeu uns míseros. Que eu consegui comer... Durante... Quatro ou cinco dias. E o dinheiro acabou. Uma única vez? Duas vezes. Um total de quanto? Menos de 50 mil quanzas. Ok. Então 25 ou 25? Certo. Mais 25, depois 20 mil quanzas. E os ativistas vendem-se assim? Ativistas... Não, não é uma questão de vender. Não, isso não é vender. Alta aí. Paulo Negrão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Que o povo angolano precisa saber. O povo angolano precisa saber. E o presidente da república, os próximos ao presidente da república, precisam saber. Nunca nenhum político, nem da oposição, nem do MPLA, conseguirá comprar um ativista. Falo isso com propriedade. Por quê? Se eu estou a pagar para você calar. Nunca vai existir. Ativista que vai aceitar ficar calado por troca de... Ainda que for 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Nunca. Pelo contrário. Esse mesmo dinheiro que algumas pessoas dão nos ativistas, ainda usam ou poderão usar para uma outra manifestação. Ok. Receber dinheiro recebe-se sim, porque é dinheiro do petróleo. E eu aprovo isso. sempre que um político, tanto da oposição como do partido do poder, der algum dinheiro, recebam sim. Tem que receber. Mas não está só vendendo. Mas nunca estará a ser vendido essa pessoa. Ok. Então, tiram essa ideia da mente que quando o ativista recebe dinheiro, está a ser vendido, ou vai parar, definitivamente, falar, isso nunca vai existir. Ok. O que tem que fazer é mesmo arranjar emprego para os jovens. Ok. Vamos chegar aí nessa parte do emprego. O que eu quero entender é o seguinte. Existem situações muito sonantes, questões políticas. Às vezes, compromete alguém ligado ao partido do poder ou de destaque político. Certo. E, de repente, surge uma outra questão ali associada aos famosos. Muita gente diz que é para distrair, para perder o foco naquilo que aconteceu. Esse é o trabalho do GAP. Dividir para melhor reinar. É. Esse é o trabalho. Trabalho de intriguistas. É. Fazer um trabalho de intriguistas. Dizer assim, olha, já dei naquela ativista. Você também está a pedir. Então, espera um bocadinho. Olha, aquele ativista falou mal de ti. Olha, aquele ativista falou mal de ti. É. É. É dividir para melhor reinar. É o trabalho que o GAP faz. Ok. Então, por isso é que eu insisto em pedir que esse gabinete seja extinto. Deixe de existir. Há atividade, há, há, por exemplo, manifestações que foram programadas com data certa mesmo. Certo. E, de repente, não acontece. Aí está o GAP também? Em algumas vezes está. Há manifestantes. Mas também, mas também, deixa eu lhe dizer, Paulo Negrão, algumas manifestações, algumas manifestações, que são projetadas no exterior, né? Fazem panfletos e etc. e vão instigar as pessoas a fazerem parte da manifestação. Uma manifestação sem rosto. Porque nem sequer se leva uma carta, nem sequer se leva uma carta para o governo provincial. de repente começamos a ver panfletos, né? De uma certa manifestação. Que essa que vai acontecer, esse mês também tem uma manifestação. Ok. E já está a rolar os panfletos. Mas para ativistas como eu, ativistas que são bem esclarecidos, não se deixam levar por essas, por essa brincadeira. Eu chamo de brincadeira, né? Você, por exemplo, está em tua casa, decides fazer um panfleto de uma manifestação, né? E nunca vai dar o teu rosto. Que brincadeira é essa? Ok. É isso que se faz. Alguns ativistas, ou pessoas maldosas que estão no exterior, fazerem isso. Com que intenção? Intenção é o quê? É alcançar o objetivo, né? Qual será o objetivo? Meter as pessoas na rua a fazerem a manifestação. Porque você decidiu que lá, estás lá no exterior, decidiste que tem que sair uma manifestação, né? Graças a ti que estás fora do país. Isso não é assim que acontece. Falando em... Perdão. Falando em pessoas anônimas, surge agora uma pergunta. Quem é a Joana Clementino? Olha, eu também gostava de saber quem é a Joana Clementino. E se até hoje não foi descoberto quem é a Joana Clementino, eu acho que é alguém muito próxima ou muito próximo, pode ser um homem também, né? Embora tenha o nome de uma mulher, pode ser alguém muito próximo ou muito próxima do MPLA, acredito eu. Ok, ok. Muto, ativistas que estão em migrar, isso é uma coisa da qual você se preocupa? É indiferente? Apoias? Eu apoio. Eu apoio e felicito todos os ativistas que estão no exterior, né? Porque o país está uma porcaria. Esse país está cada vez mais pior. Não é emprego para os jovens. O principal motivo dos ativistas emigrarem é a falta de emprego. Infelizmente. E fazem bem. Eu vou continuar. Mas dizem que os ativistas não procuram emprego? É mentira. Nesse que bater um CV, um currículo vital para entregar nas empresas? É mentira. Isso é tudo mentira. Eu conheço. O Mastabuí que chega aqui e diz isso? O Mastabuí que é um burro ao quadrado. Posso lhe dizer isso? Que ele é um burro ao quadrado e está ao serviço do MPLA. E é uma prostituta. É o nosso amigo Paulo Negrão. É meu amigo é teu amigo mas nós temos que ter coragem de dizer isso. O Mastabuí eu já ouvi a entrevista que o Mastabuí fez aqui na Rádio Ouvinte a dizer que os ativistas não gostam de trabalhar. Isso é mentira. Mas estás a usar adjetivo muito pesado? Isso é a verdade. É o mesmo adjetivo que ele usou a dizer que os ativistas não gostam de trabalhar. Quando o governo não dá oportunidade para os ativistas. Não há emprego para os ativistas. Só há míseros do gap que dá nos ativistas 10 mil 30 mil 40 mil isso não é emprego isso não é dar emprego aos ativistas. Eu pelo menos até hoje gostava de conhecer alguém do MPLA ou próximo do MPLA que seja de palavra. Porque estão sempre a prometer vamos dar não são de palavra como se dão 10 mil dão 20 mas palavra é isso palavra que se diz é emprego emprego com digno emprego também de 10 mil quase 40 mil quase mas deixa só responder o que falou sobre o Massa Buica não eu não falei sobre o Massa Buica eu falei tá bom dos ativistas que não gostam de trabalhar eu digo que é mentira sabe porquê porque bem recentemente bem recentemente eu estava a fazer trabalho em posto trabalho de limpeza ok não só porque também faz parte da minha minha empresa né ou nossa porque não é só minha tinham lá vários ativistas que estavam a fazer trabalho e eu quase todas as semanas tenho sempre um ou outro ativista que me pede um emprego ok que me pede para trabalhar em uma ou outra coisa que eu faço então quando o Massa vem dizer aqui que os ativistas não gostam de trabalhar isso é tudo mentira ele fala isso para distrair ele fala isso para ter popularidade ok mas não é verdade ok olha nós ficamos quase um ano deixa aqui dizer a ministra das finanças que recentemente teve o prêmio de melhor ministra a nível de África que para mim é uma ministra incompetente para mim não devia ter esse título a menos que esse título tenha sido comprado mas quem avaliou são juros como é que se entende como é que se entende uma empresa que até mais ou menos isso dois milhões como é que se entende uma empresa ficar um ano e tal um ano e tal sem receber o que lhe é devido ok e que até hoje a minha empresa eu os meus companheiros até hoje o ministério das finanças nos deve não nos pagam porque não pagam por sermos ativistas que decidimos criar uma empresa estávamos a fazer prestação de serviço em três postos médicos e é limpeza dessas empresas aí da brincadeira que têm feito é limpeza profissional nós somos profissionais nós temos empresa profissional de limpeza dívida avaliada em quanto até custa dizer o valor porque é uma brincadeira você está a dever sete milhões sete milhões de de quase quando existem empresas que todos os meses pagam quinhentos milhões quinhentos milhões de quase por ser uma uma empresa de ativistas que os ativistas é que estão à frente nos mandam lixar durante um ano e tal pagaram metade a outra metade até hoje não conseguem pagar você vai me dizer que a ministra é a melhor ministra de África não é nada ok nós tivemos que fazer uma carta para a ministra e decidiram pagar a metade do dos meses né que tinham em dívida e até hoje não querem pagar o restante e o que é que vocês vão fazer adiante disso? epá nós continuamos à espera que 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 nos dêem o nosso dinheiro porque é um trabalho já feito infelizmente não sei quem decidiu que não poderíamos mais prestar serviços ao estado nós estávamos a prestar serviço em três postos médicos em Viana no quilômetro nove no quilômetro doze e no quilômetro quatorze estávamos a prestar serviço nessas unidades mas depois o diretor da 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 saúde ok o senhor Matondo disse-nos que nós não poderíamos continuar porque eles já não tinham condições financeiras de nós podermos continuar a prestar serviço a essas unidades hospitalares infelizmente mas eu acho que é uma desculpa se calhar um administrador ou um ministro qualquer alguém direito ao MPLA achou que nós não poderíamos estar a continuar a fazer o nosso trabalho aqui o ativista angolano está condenado ao desemprego mesmo? está condenado ao desemprego à desgraça a tudo que é ruim infelizmente o ativista aqui em Angola se não lamber o rabo de alguns políticos então está condenado a desgraça ao desemprego tudo que é ruim por isso é que muitos dos meus irmãos ativistas estão a emigrar quase todos estão a emigrar e o mundo não emigra por quê? não emigra por quê? eu gostava de emigrar mas deixar uma estabilidade aqui financeira tanto residência como negócio porque pais do outro é pais do outro é minha vontade se dependesse de mim hoje mesmo eu iria emigrar mas eu quero emigrar se algo der errado voltar não ter que começar do zero esse é o meu objetivo principal muito bom bem visto houve uma manifestação está para acontecer dos presos presos ativistas que estão presos não quis falar presos políticos mas vamos falar de ativistas que estão presos então quem são? tal Tanais tal Tanais neutro meu Camba meu Camba meu amigo a primeira vez que o Tanais se veio aqui veio através de mim você falaste comigo e eu liguei para o Tanais você é quem o trouxe exatamente eu trouxe o Tanais a primeira vez e na verdade já o conhecia desde o tempo Nelito Soares ele fazia parte de um grupo de referência e cantava neutros mas são tal Tanais neutro tal Gildo das Ruas tal Pensador e tal Adolfo Campos são esses quatro ativistas e tal Net narrará também não digo que é ativista mas também às vezes faz algum trabalho que não deixa de ser ativismo ok olha falando em Nete situação é muito precária você viu que ela não consegue ter acesso aos retrovirais e sem aquilo ela não consegue viver é com muita tristeza é com muita tristeza seu presidente João Lourenço alguns erros que o presidente José Eduardo Santos cometeu e o seu presidente também está cometer então não devia ser assim é é bom ser presidente depois sair e deixar um legado não é justo independentemente do que a pessoa tenha feito se errou se cometeu um crime que até vocês políticos cometem crimes maiores que deveriam estar no lugar da Net não seria a Net que devia estar aí presa mas é necessário darem os antirretrovirais a Net isso é desumano mas o que o presidente tem dito é que isso já não lhe compete isso são com os tribunais não compete como compete sim ao presidente porque é que ele é o presidente da república presidente é o que afinal de contas presidente é o pai presidente se decidir mas existem órgãos independentes é tudo é tudo fachada ok e olha esses órgãos esses tribunais fazem os policiais e etc fazem o que fazem na maioria das vezes é para agradar o chefe ok é para agradar você acha que o que está acontecendo com a Net é para agradar o chefe claro claro eu só não fui preso só não fui preso porque naquela altura não havia lei não havia lei mas depois o traje sim não havia mas depois de ofender decidiram criar uma lei que agora qualquer pessoa que fala você é o culpado disso né se um dia decidir eu vou ofender novamente porque eles fazem 3, 4 vezes pior do que isso eles nos matam todos os dias não ofender é uma coisa que vai coisa ok tá bem Muto estamos no final da nossa entrevista vamos falar aqui da sua empresa como é que está a tua empresa olha é obrigado por essa oportunidade outra vez é rir tinha que pagar publicidade é caro no nosso país e o Paulo Negrão estamos nessa oportunidade muito obrigado desde já eu tenho feito trabalhos de decoração é um trabalho muito fixe é muito profissional para me tornar cada vez mais profissional então quero pedir às pessoas deixarem o meu contato também as pessoas que precisarem de decoração para qualquer tipo de evento qualquer tipo de evento não hesitarem contribuam para para que eu possa crescer mais não só eu como a minha equipe possa crescer mais tenho também o contato então irmão o contato é o 949-8464-99 949-8464-99 temos a empresa de limpeza temos a empresa de higiene e limpeza mas é limpeza profissional não é limpeza amadora não muito bom para os empresários ou para para quem esteja interessado também podem nos contactar por esse mesmo contato alguns outros trabalhos de restauração quem está no centro da cidade quiser entrega de comida também temos comida bebida também temos muito bom é isso é isso depois vamos falar que o ativista não gosta de trabalhar não gosta de empreender calhar alguns esperam a oportunidade do governo é mentira é isso é mentira só não nos querem nos apoiar para nós crescermos ok porque todos nós queremos mesmo trabalhar todos queremos emprego com digno ok e o sistema não quer que nós trabalhamos ok muito obrigado pela sua presença na rádio ouvinte muito mojima esteve aqui conosco obrigado mais uma vez eu por esse convite e quero pedir todos dia 17 de fevereiro vamos à manifestação para tirar o senhor Demetrio como administrador de Viano muito obrigado obrigado eu ouvinte obrigado também pela vossa presença e audiência do outro lado foi mais uma entrevista então com ativista e empreendedor Muto Muxima na rádio ouvinte técnica seleção musical seu programa Hamilton Júnior lá de bravo no áudio Pinotes Pro nas imagens Paulo Negrão no microfone boa tarde ata no telefone no soldiers no soldiers поддержived noола no closes ANC uins